Filho do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. Outra Bíblia de hoje é Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 19. No final da Outra Bíblia vai ter o áudio de oração do Padre Cleves, evangelista. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e, em caminho, lhe disse Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Amém. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do Padre Cleves, evangelista. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que se lhe havia dito a respeito desse modelo. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhe contaram os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhe fora dito. Completaram-se, então, que foram os oito dias para ser circuncidado o menino. Foi-lhe imposto o nome de Jesus, como ele tinha chamado o anjo antes de ser concebido no Senhor a fé. Palavra da salvação. Glória a vossa, glória. Glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa, glória a vossa. Glória a vossa, glória a vossa. A vontade de Nossa Senhora era mesmo a vontade de Deus. Ela tudo fez a vontade do Senhor. Por isso que ela é portadora da graça. Por isso que ela é modelo da graça. Tanto é que hoje, quando anuncia que ela é concebido pela salvação do Espírito Santo, ele diz, cheia de graça, ela era portadora. Para nós, esse texto nos provoca, temos preces para nos encontrar com o Senhor. Prece, prece. Porque não há tempo para perder. O Senhor Jesus ali, certamente, quando nós nos encontramos com Ele, vamos nos encontrar também com Nossa Senhora, daquela mãe amorosa que guardava a palavra no coração, que tudo fazia a vontade de Deus. Eu quero pedir, Senhor, que essa palavra possa ser para nós uma fonte de luz. Quando a gente vai às preces, até o Senhor, como diz o texto, foram com grande prece. E chamaram Maria e José e um menino deitado na graça. E acharam que Maria e José e um menino deitado na graça. Vendo, contaram o que se lhe havia dito a respeito desse motivo. Todos os que ouviram, admiravam das coisas. E contavam os pastores. Os pastores foram para visitar. Depois, você já sabe que é uma fuga para a gente. Como é aquela fuga para correr naquela situação de perigo. Jesus já nasceu já nesse meio de uma situação de perigo. Porque Jesus era uma ameaça. Uma ameaça não só para as autoridades, mas para o próprio demônio. Que não quer a palavra de Deus encarnada. E quando você fala da palavra de Deus, ela se encarna onde quer que você esteja. Então, que Santa Maria, mãe de Deus, possa interceder por você nesse grande dia. Que você possa ir ao encontro do Senhor, missão para a graça. Ir ao encontro do Senhor. E depois, não desistir jamais, porque Maria está intercedendo por cada um de nós. A palavra precisa ser levada, levada e fazer o seu efeito. E que a filha de Maria, mãe de Deus, mãe de Deus, possa interceder durante todo este ano. Para as vitórias que vão te ouvir sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu traço a sua nota por você, no nome do Pai, no nome do Espírito Santo. Amém. Amém.